Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pediram. Tem bastante gente nova chegando no canal, né? Então, pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu vou postar um vídeo de alguns fatos sobre mim. Tem umas coisas, assim, bem íntimas. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Por favor, já deixa aí o seu like, porque ninguém que é amiga da like antes do vídeo começar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E já me segue no Instagram também, tá? Vou deixar passando aqui pra vocês. Agora vamos pra esses fatos. Bom, o primeiro fato, que é o mais simples, né? Eu me chamo Juliana, eu tenho 26 anos, sou casada há 5 anos. Na verdade, completei 5 anos de casada no civil. Agora é dia 11 de abril, só que a gente conta mais o dia do religioso, que foi dia 20 de junho. Então, aí eu tenho 5 anos, ou quase 5 anos. O segundo fato é uma coisa que vocês me perguntam muito aqui nos vídeos, se essa casa que eu moro é alugada ou é própria. Olha, essa casa, gente, não é nenhum dos dois. Ela é do meu pai. A gente mora aqui, mas a casa é do meu pai. E eu moro em Campinas, né? Essa casa é em Campinas. E atualmente, eu e o Islas, que é meu marido, estamos sozinhos aqui, em questão de parente, né? De família. A gente tinha o meu pai que morava aqui na casa ao lado, mas agora ele foi embora. Agora ele mora em Brasília. E a gente tá aqui, gente, sozinho de família. É bem complicado, mas, né? Número 4. Eu não vou ficar fazendo contagem, mas aí eu deixo o numerozinho aparecendo, tá? Porque senão eu vou acabar me perdendo. Mas o fato número 4 é que os meus pais são separados desde que eu tinha 5 anos, eu acho. E eles se dão super bem, graças a Deus. E a minha madrasta, o meu padrasto também. A família, graças a Deus, se dá super bem. O quinto fato não é surpresa nenhuma pra quem já me acompanha aqui há algum tempo, que eu sou viciada em churrasco e sushi. Eu amo, gente. Demais. O sexto fato é engraçado, gente. Eu tenho pavor de ficar molhada. Por exemplo, eu termino de tomar banho, eu tenho que me enxugar super, 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 super bem antes de vestir a roupa, porque me dá gastura, sabe? Fica molhada. Ou então, por exemplo, se eu tô passando na rua, e sabe quando acontece de você dar uma molhadinha no pé? Já é nojento, porque você não sabe de onde vem aquela água, né? Mas eu fico extremamente agoniada. Vocês não têm noção. Eu detesto ficar molhada. E aí, já tendo um pouco a ver com isso, eu também não gosto da sensação de ficar melecada, sabe? Tipo, passar creme. Eu raramente passo creme nas mãos, nos pés, principalmente nas mãos e no pé. Assim, na canela, no cotovelo, até vai. Agora, na mão e no pé, gente, eu tenho desespero. E eu, como boa estranha que sou, também tenho alguns tiques com coisas abertas. Por exemplo, portas, porta de guarda-roupa, gaveta, bolsa. Se eu estiver deitada pra dormir e tiver uma porta do guarda-roupa um pouquinho assim, aberta, eu já levanto pra fechar. Porque eu tenho muita agonia. Se tiver uma bolsa aberta aqui em cima da penteadeira, eu levanto e fecho. Eu tenho muita gastura. Um outro fato é que eu digo eu te amo toda hora. Agora, o Islas que eu digo, gente, o tempo inteiro. Juro pra vocês, eu falo muito. Eu te amo. Eu tenho um negocinho que é até frescura, talvez, se for ver assim. Mas eu não acho, sabe? Que eu fico pensando, meu, eu não sei se daqui dois minutos eu não vou morrer. Qual foi a última palavra que eu disse pra pessoa? Será que a última coisa que eu disse pra pessoa foi uma briga, um desaforo? Então, toda hora eu digo eu te amo. Mô, te amo. Mãe, te amo. Falo pra todo mundo, toda hora, o tempo inteiro, que eu amo. Devido ao fato anterior, vocês já devem imaginar que eu sou completamente sensível, gente. Eu sou muito sensível, sério. Qualquer coisinha já me deixa triste. Eu choro. O meu emocional, assim, é muito parecido com o de uma criança. E ainda por cima, eu tenho a bendita da síndrome da perseguição. Pra mim, todo mundo tá falando de mim, todo mundo não gosta de mim, sabe? Pra mim, eu sempre fiz alguma coisa errada. Eu tô o tempo inteiro perguntando, ei, você tá com raiva de mim? Ei, por que você tá estranha? Acho que isso também tem muito a ver com a questão da ansiedade, né? Mas eu tenho essa síndromezinha de perseguição. Ainda sendo parecida com uma criança, gente, hoje, com 26 anos nas costas, eu passo mal e fico com febre. Se eu passar vontade de alguma coisa. Recentemente, a gente foi pra um aniversário de uma amiga. Recentemente não, já tem um tempinho. Aí a gente foi pro aniversário dela e eu fiquei com muita vontade de comer brigadeiro, gente. Só que não comi. Mas eu fiquei com tanta vontade e eu não tava de dieta ainda. Isso foi ano passado, não foi por causa da dieta. Porque acho que não sobrou, nem lembro o que aconteceu. Só sei que eu fiquei com muita vontade de comer brigadeiro. Pois eu não passei a noite inteira, gente, sonhando, delirando, com febre, falando em brigadeiro. Vocês acreditam? Eu devia ter vergonha na minha cara de falar um negócio desse, mas é um negócio assim que eu não consigo controlar, sabe? O próximo fato, vocês estão vendo essa sobrancelha? Ela não existe. Vocês estão sendo enganados. Eu quase não tenho sobrancelha, gente. Desde pequenininha, tenho só uns fiapins. E aí eu tenho que ficar corrigindo com maquiagem. Meu sonho é fazer a bendita da micropigmentação, né? Mas o bichinhozinha, cara... Inclusive, se tiver alguém aqui que faz micro, que quiser fazer uma permutinha, nós... Pode me chamar. Mas esse é o fato, gente. Eu quase não tenho sobrancelha. Eu tenho vontade de conhecer vários lugares pelo mundo, né? Nova York, Los Angeles, esses lugares assim mais chiques. Mas aqui no Brasil tem muitas praias também, né? Que eu quero conhecer. Mas um lugar muito especialzinho é o Rio de Janeiro, gente. Eu tenho muita vontade de conhecer o Rio. Tem uma coisa chamada hiperfoco. Eu descobri que isso é um traço de autismo. Talvez eu me preocupe. Talvez não. Não sei. Mas é uma coisa bem chata, viu, gente? É uma outra coisa também que eu tenho muita dificuldade pra controlar. Mas atualmente, entendendo, né? Como funciona, eu estou tentando. Que é tipo assim, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça. Por exemplo. Ai, eu quero comprar uma geladeira. Eu só sei pensar naquela geladeira. E não é tipo assim... Ah, eu per... Não, gente. É uma coisa assim que toma conta de mim, do meu ser. Eu fico sem dormir. E eu como, durmo, acordo pensando na geladeira. Eu pesquiso, passo o tempo inteiro pesquisando. Então, sempre que vocês verem que eu comprei alguma coisa. Vocês podem saber que eu fiquei ali, ó. Horas e horas e horas pesquisando. Mas atualmente, né? Eu estou tentando dar uma controlada nisso. Porque faz muito mal. E o Islas, coitado, que sofre com isso. Porque eu fico o tempo inteiro falando sobre um único assunto. Inclusive, ele está passando muito por isso atualmente. Por causa do projeto secreto. Adoro falar para o projeto secreto. E, coitado, né, gente? Mas eu estou tentando melhorar. Um outro fato é que eu sou evangélica. Eu já fui muito tempo da Assembleia de Deus. Mas hoje eu sou da Igreja Batista. Porque quando eu morava aqui em Campinas, quando eu era mais nova, eu frequentava a Igreja Batista. Depois eu fui para São Paulo. E, sim, depois de maiorzinha, aceitei Jesus e fiquei na Assembleia de Deus. Só que aí, quando eu voltei para Campinas, eu quis voltar para a Igreja Batista, que foi onde eu tive meus primeiros ensinamentos, sabe? E é um lugar onde eu me sinto muito bem. Somos realmente uma família. E já falando desse fato sobre eu ser evangélica, eu, sendo evangélica, eu não acredito, assim, muito nesses negócios de signo. Só que eu acho impressionante, gente, que as características dos signos de peixe, que, no caso, é o meu signo, é muito parecida comigo. Tudo que falam de peixe, eu sou. E eu acho isso engraçado. Eu não acredito, não, mas, no meu caso, assim, bate. A minha irmã também é de peixes, só que aí, no caso dela, já não tem, assim, tanto a ver, sabe? Mas, no meu, misericórdia. Esse fato, eu vou falar só para você, tá bom? Não espalha. Eu já comi cocô de galinha. A cara nem racha, né, de falar um negócio desse. Mas, sim, gente, quando eu era pequena, eu já comi cocô de galinha, tijolo e sabão em pó. Tijolo e sabão em pó, acho que é mais comum, né? E menos ruim. Agora, cocô de galinha, gente. Um fato do qual eu não me orgulho muito, gente, mas que eu tô tentando melhorar, é que eu sou muito preguiçosinha. Muito mesmo. Com tudo. Não especificamente com uma coisa, é com tudo, sabe? Mas eu tô tentando melhorar, e graças a Deus, eu já melhorei bastante. Eu sou casada, dona de casa, né? Sou esposa dona de casa, mas eu não gosto de cozinhar. Nunca gostei, gente. Desde novinha, eu tenho que cozinhar desde nova, né? Que minha mãe trabalhava, e a gente ajudava em casa. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. E acho que já complementando isso, eu não gosto da minha comida, né? Eu prefiro mil vezes a comida do meu marido. Às vezes que me dá vontade de fazer alguma coisinha diferente, uma torta, alguma coisa. E aí eu faço, mas não é uma coisa assim que eu amo cozinhar. Claro que eu ponho todo o meu amor naquele alimento, né? Tipo, eu faço com carinho pra que fique gostoso. Mas não é uma coisa que eu olho assim e falo, nossa, eu amo cozinhar. Não. Uma coisa que várias pessoas que estão chegando aqui no canal estão me perguntando, que também entra como um fato, é que eu sonho muito em ser mãe. A gente tentou, inclusive, há algum tempo atrás, Deus ainda não enviou. Mas agora, por agora, a gente pausou esses planos. Eu quero muito ser mãe, mas não atualmente, não nesse momento da minha vida. Talvez no fim do ano que vem, no outro, não sei. A cabeça do ser humano muda, né, gente? Todo dia a gente muda de opinião. Mas hoje os meus planos não são pra ter bebê por agora. Eu amo perfume e creme, qualquer fragrância docinha, gente. Eu adoro. Tem gente que detesta, né? Fala que é enjoativo, dá dor de cabeça. Minha mãe mesmo não gosta. Mas eu amo, gente. Inclusive, o meu perfume preferido da vida é um bem docinho, bem gostoso, que é o Humor Cor-de-Rosa da Natura. O nome é Humor Próprio. Ele é maravilhoso. Aquele é G-Adult da Boticário também. Até pra coisa de casa, desinfetante, assim, eu prefiro os docinhos. Eu comecei o meu canal no YouTube, gente, completamente como um hobby, sabe? Pra me distrair a cabeça, pra eu me sentir melhor fazendo alguma coisa. e eu não acreditava de jeito nenhum que um dia eu teria mil seguidores. Quanto mais 50 mil, que é o que a gente tem hoje, mas eu nunca imaginei que eu teria mais de mil seguidores na minha vida, sabe? Eu acho que pelo fato de eu ter sido, assim, muito zoadinha na escola, eu achava que ninguém gostava de mim, sabe? Que ninguém ia ter interesse. Chega a ser estranho, né? É questão de trauma até, talvez. Mas eu nunca achava que várias pessoas teriam interesse em acompanhar a minha vida, em acompanhar o que eu falo, sabe? E hoje em dia eu sou muito feliz e muito grata pela quantidade de pessoas que a gente tem aqui. Falando de escola, tá aí. Não sinto a menor falta, gente. A mínima não sinto de escola. Nada, nada, nada. Eu vejo tanta gente falando Ah, que saudade da época de escola. Pois eu não tenho. Nenhuma. Outra coisa engraçada é que vocês falam sempre que eu sou super fofinha, mas, gente, eu sou muito estressada, muito irritada. Vocês não têm noção. Se tem um pecado que eu cometo que o Senhor Jesus me perdoe, é o pecado da ira. Porque eu sou muito estressada. Nossa, vocês não têm noção. Se o Isla estivesse aqui agora, ele ia confirmar pra vocês. Um fato que é meio tristezinho, né? É até estranho falar, mas eu quis colocar, porque às vezes é difícil, né? Descobrir tantos fatos sobre a gente. Mas uma coisa que aconteceu comigo é que eu sempre sofri muito em todos os meus empregos. Eu trabalho, gente, desde quando eu tinha 14 anos. 13, na verdade. Quando eu completei 14, eu já tava trabalhando. E todos os meus empregos, eu sofri. Muito. Não vou entrar, assim, em muitos detalhes, né? Porque é misericórdia. Mas o único trabalho que eu trabalhei, né? Que eu não sofri, assim, coisas no ambiente, foi o último. Engraçado, né? Uma coisa que é muito óbvia sobre mim é que eu não sei disfarçar quando eu não gosto de alguma coisa, gente. Eu não consigo. Você vê na minha cara, sabe? Tem gente que consegue, né? Faz a poker face lá, tá tudo bem. Já eu não consigo. Eu já... Eu tento. O Islas briga muito por causa disso, porque sempre rola uma carinha assim, uma carinha de nojinho. Não, mentira. Não é assim. Assim já é deboche, né? Mas sempre rola uma carinha, assim, de desagrado mesmo, sabe? Não consigo disfarçar. Nos meus 26 anos de vida, eu nunca quebrei nenhum osso. E quando eu era pequena, o meu sonho era quebrar o braço. Coitada, né? Sabe de nada. Aquela cheia de coisinhas na cabeça, né, gente? Eu tenho uma fobia chamada tripofobia. Vou ler aqui a descrição pra vocês. Tripofobia é um nome composto, proposto, para a fobia de padrões irregulares ou de agrupamento de pequenos buracos e saliências. Sabe uma coméia de abelha? É coméia, né, que chama? Uma coméia de abelha que tem aqueles buraquinhos. Ai, gente. É, um negócio assim, ó, que só de pensar já me dá... Acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Buraquinhos, negocinhos, assim, me dá desespero. Eu já cheguei a ficar três dias passando mal por causa de uma imagem que me mandaram no WhatsApp. Sacanagem isso, né? A pessoa sabe que você tem os negócios e ainda te manda. Você vai lá na Inocência, abrir a imagem, né, conversa, pá, o negócio. Fiquei tão mal, gente. Nossa, foi horrível. Agora vocês vão me chamar de mão de vaca, né? Mas eu não gosto de pagar caro nas coisas. Olha que engraçado. A rainha da lojinha de um real, que já é um outro fato também, né? Eu sou a louca da lojinha de um real. Amo lojinha. Vocês que são aqui do canal já devem imaginar, né? Porque o que tem mais aqui é vídeo de lojinha de um real. Mas eu não gosto, gente, de pagar caro nas coisas. Assim, tem que ser um negócio, assim, muito... Pra eu pagar caro, sabe? Porque senão, não. Uma coisa que eu fui muito julgada quando eu alisei o meu cabelo, gente. Muita gente veio falar pra mim, nossa, você só realizou esse cabelo porque você não sabe a dificuldade que é passar por uma transição capilar. Só que eu sei. Eu passei pela transição capilar em 2013, 2014, 2015. E no finalzinho de 2015, eu fiz o Big Shop. Gente, eu cortei o meu cabelo tão curtinho, tão curtinho, de homem mesmo. Logo que eu cortei, eu coloquei o Mega Hair, porque eu não ia conseguir me adaptar com o cabelo tão curto, né? Porque o Mega Hair que eu coloquei não era de cabelo natural. Então, eu não aguentei ficar muito tempo. Antes mesmo de dar o tempo de manutenção, eu já tirei. E aí, depois de uns 5 meses, mais ou menos, eu coloquei de novo. Só que aí eu coloquei com o cabelo natural. E eu amei, gente. Ficou lindo. Só que aí começou a dar o tempo da manutenção. Eu tirei. E aí, eu achei que meu cabelo já tava num tamanho bom. E aí, eu deixei. Se vocês forem ver os vídeos mais antigos aqui no canal, vocês vão encontrar. Eu de cabelo bem curtinho, porque assim, gente, eu já passei pela transição capilar. E provavelmente, eu ainda passe de novo. Hoje em dia, eu ainda não tenho a vontade de voltar com os cachinhos. Mas provavelmente, essa vontade vai voltar daqui a alguns anos. E se eu precisar passar de novo pela transição, eu vou passar sem o menor problema. Uma coisa que não é segredo pra ninguém, né? Esse fato. É que eu amo a cor rosa. De que eu me entendo por gente. Eu sou apaixonada em rosa. Sempre gostei muito. Tem gente que acha ruim, fala que é infantilização, né? Gente, mas cada um tem seu gosto. E eu amo rosa. Graças a Deus, o meu marido não se importa de eu comprar as coisinhas rosas, né? Por isso que vocês me veem aqui nessa casa de boneca. O meu sonho era ser loira. Hoje em dia, eu ainda tenho muita vontade. Hoje eu já não consigo, porque eu tenho ENE no cabelo, né? Agora eu já voltei a alisar o cabelo como a definitiva. Mas eu ainda tenho ENE no meu cabelo. Então, se é uma coisa que eu não posso fazer, é descolorir. Mas daqui a alguns anos, né? Quando esse cabelo crescer, sair a parte do ENE, quem sabe vocês não me veem a nova loira do Tchan por aí. Outra coisa também que eu sonho muito, tem gente aqui que vai falar que é completamente desnecessário, mas é colocar a lente de contato no dente, gente. Eu tenho a mordida desse dente aqui um pouquinho pra frente. Eu até zoolo, falo que eu tenho o dentinho de ratinho, sabe? Mas eu morro de vontade de colocar a lente nos dentes. Vocês não têm noção. Deixar aquele dente assim grande. A minha irmã, que tem um sorriso bem bonito com os dentes assim maior, sabe? Meu dente é curtinho, ó. Mas tem uma coisa que eu quero na minha vida um dia é colocar a lente de contato nos dentes. Dente de porcelana, né? Enfim, qualquer um deles. Um outro fato, gente, é que eu prefiro mil vezes comprar coisa pra casa do que pra mim. É, eu acho até que é um pouco errado isso, porque às vezes eu realmente dou uma bela, dou uma relaxada. Tipo assim, pra mim, mas pra comprar coisinhas pra casa. Se eu estiver, por exemplo, querendo comprar um jogo de panela e uma calça, provavelmente eu vou comprar o jogo de panela. Mas é porque eu tenho muito amor pelo meu lar, sabe, gente? Eu quero sempre deixar tudo do jeitinho mais bonito possível dentro das minhas condições, claro. E pra mim, acaba virando uma prioridade comprar coisinha pra casa do que pra mim mesma, né? Roupa, bolsa, calçada, essas coisas. Tem mais alguém aqui que seja assim? Se você for assim, deixa aí nos comentários pra mim pra eu saber. Porque às vezes eu me sinto um pouquinho mal. Então é isso, gente. Esses foram os fatos sobre mim. Eu espero que vocês tenham conseguido me conhecer um pouquinho melhor. Tem até algumas pessoas que estão aqui no canal há mais algum tempinho, mas pode ser que provavelmente não sabiam alguma dessas coisas que eu contei aqui pra vocês. Por favor, não vai embora sem deixar o meu like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E me segue no Instagram também, que eu tô sempre por lá com vocês. Vou deixar passando aqui. E aqui na descrição do vídeo tem um link que vai direitinho lá pro meu perfil. Super facinho. Beijo. Deus abençoe muito sua vida. Tchau. Não comam cocô de galinha. Tchau. Tchau. Tchau.